Dirigentes da Série A do futebol brasileiro estiveram hoje reunidos com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Eles foram discutir a lei Profute, sancionada na semana passada. A nova legislação prevê a modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. Jogadores e presidentes de clubes de futebol agradeceram a presidenta Dilma Rousseff pela sanção no dia 5 de agosto da lei do futebol. Com a medida, os clubes podem fazer o refinanciamento das dívidas com o governo federal. Basta fazer a adesão ao programa de modernização do futebol brasileiro, o Profute. Eles vão ter até 20 anos para pagar as dívidas, com redução de 70% das multas, de 40% dos juros e de 100% dos encargos legais. Como contrapartida, os clubes devem cumprir uma série de práticas de gestão e responsabilidade fiscal. Os clubes se comprometeram a reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. Os clubes também devem limitar seus gastos com folha de pagamento de atletas a 80% do lucro. Essas contrapartidas vão dar para os times no Brasil a oportunidade de se modernizarem do ponto de vista de gestão, mas também a gente entende que ainda há outras conquistas que vão prosseguir a partir da aprovação hoje dessa lei de responsabilidade fiscal dos clubes. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a legislação é o ponto de partida para um processo de modernização do futebol e vai permitir o saneamento financeiro dos clubes, além de garantir mais transparência e a valorização do futebol brasileiro. Ela resulte em algo que seja muito bom para os clubes, muito bom para os atletas e muito bom para todos aqueles que são os responsáveis últimos por essa operação de saneamento.